falar de beissola agora, tá? Seguinte, gente, eu vou mandar pro Schweng aí o que teria acontecido. O assunto do dia, ou melhor, o assunto agora da noite é justamente a situação envolvendo o beissola, tá? O Léo Dias deu a informação a respeito disso, agora há pouco, lá na coluna dele, dizendo que agora ele tá com uma ordem de despejo, né? E ele vai ter que deixar aí, portanto, foi o Léo Dias que deu? É, é isso mesmo, foi o Léo Dias que deu. Ele tem 14 dias pra deixar o imóvel dele. Olha só, gente, o Marcos Oliveira, que é o nome dele, eternizado como personagem beissola da grande família, tem 14 dias pra deixar a casa que mora no bairro de Botafogo, zona sul do Rio. A reportagem do portal Léo Dias descobriu que amigos estão aflitos com a situação do ator, hoje com 68 anos, que ao retornar de uma gravação nesta quinta-feira, foi recebido por um oficial de justiça com a documentação do despejo. O ator está há quatro meses sem conseguir pagar o aluguel, que custa ali cerca de 3.500 reais, além de alguns custos adicionais também com a justiça. Até a data de hoje, ele ainda não tem pra onde ir, tá, gente? Ele fez o personagem beissola aí, e recentemente, não faz muito tempo, a Deolane teria ajudado, né, o beissola, dando ali pra ele um valor de 50 mil reais. E aí, gente, na época, aliás, isso não tem muito tempo não, vazou um áudio do próprio beissola falando, acho que, não sei se era o beissola ou alguém ligado ao beissola que vazou um áudio falando que 50 mil era muito pouco, 50 mil foi o que a Deolane deu ali, né, A gente tem até o vídeo aqui, que eu encontrei no tic-tac, de uma seguidora, né, de uma moça que, de fato, fez ali, acabou fazendo um vídeo com esses áudios aí, que foram atribuídos ao beissola. Lembrando que a Deolane também se pronunciou depois, em entrevista pro Léo Dias, dizendo que ela estava de consciência limpa por ter ajudado, porque aquilo tinha tocado no coração dela naquele momento. Inclusive, vamos ver esse vídeo aí, Schwen, quando estiver pronto, você me fala, nós vamos ver esse vídeo pra gente poder entender o que aconteceu, tá? Isabela, troca a capa, o título da live também, meu amor, que o assunto agora, o assunto do dia é esse negócio aí, tá? Vamos lá, vamos ver o vídeo. Após a Deolane ajudar o beissola com 50 mil reais, porque um tempo atrás vazou aí na mídia que ele estava passando necessidade, ex-namorado do beissola vazou uns áudios onde ele fala que o perfume da Deolane era muito forte, que se incomodou ele, e que também de 50 mil não daria nem pra dois meses. Também fala que o beissola gastava esse dinheiro com garotos de GP. Vou colocar aqui o áudio pra vocês. Não precisa não, querida, é só pra aproveitar um pouco. Faz um 50-50, entendeu? Paga um cachecinho e aproveita e manda embora. Só isso e nada mais. Hoje em dia tá barra pesada, não brinca não. Nem tô batendo mais, querida, tá tudo mole. Mas eu fico olhando, adoro olhar, adoro chupar, mas a hora mesmo demora. Não, pior que eu também não gosto de olhar, então eu gosto de olhar. Então, fechou, venha pra cá mais tarde, que a gente chama um garoto de programa gostoso. Em outro áudio, o ex-namorado do beissola fala sobre as coisas que ele tinha falado da Deolane. O que a Deolane, ali o problema dela, é o perfume forte, que o dinheiro não ia durar nem um mês, dois meses. Me pediu 50 mil. Eu não fiz, eu não fiz. Não fiz, pegue-se em mim, é por isso que ele tá revoltado. Depois disso, a Deolane também se pronunciou pro Léo Dias falando sobre essa situação. Tô bem tranquila, acho que naquele momento ali eu fiz o que o meu coração pediu. A minha consciência está em paz. E bola pra frente, né? Agora, quanto ao perfume, eu não sei nem o que dizer. Meu amor, eu uso bacará. E foi isso por enquanto. Se o beissola se pronunciar, eu trago aqui pra vocês. Ó, então tá aí. Esse é um vídeo que eu encontrei no TikTok, que reuniu todos os áudios pra vocês aí, tá? Publiquei isso lá nas minhas redes sociais. Bárbara Sarine, Chuengueira e você que tá chegando aqui agora, é uma situação muito delicada, né? O beissola, se eu não me engano, já morou na casa do retiro dos artistas no Rio de Janeiro. E essa situação dele aí exemplifica, gente, que as pessoas famosas, elas ganham muito dinheiro no auge do sucesso. Mas o sucesso é uma coisa que passa, né? Outras pessoas vão chegar no auge também, vão chegar no topo também. Por isso que é importante ter um bom controle financeiro, fazer as suas reservas, tá? E sobre a questão da Deolane, eu preciso fazer um comentário, tá? Pra mim esse cara é uma piada, muito ingrato eu achei, tá? Porque assim, não é a primeira vez que ele aparece na internet pedindo ajuda, ou então expondo a situação dele, né, delicada, e ele sempre continua na mesma... É uma espiral. Ele continua no mesmo círculo de problema financeiro. Gente, isso não é, na minha opinião, isso não é culpa apenas das condições que ele enfrenta da falta de trabalho hoje. É também fruto da má gestão do dinheiro, né? E por esses áudios você tira as conclusões de vocês. Ah, Diego, você tá sendo cruel. É a minha opinião. Eu acho que as escolhas que a gente faz erradas na vida, a gente paga um preço lá na frente. Seja, comer muito fast food, lá na frente você vai ver o problema. Não fazer exercício físico, lá na frente você vai ver o problema. E não saber fazer uma boa gestão do dinheiro. Lá na frente você também vai ver o problema. Então eu lamento por ele. Mas, como eu tuitei mais cedo, choices. Que é escolhas em inglês. É uma palavra que ele sabe em inglês, aí ele viu um contexto pra usar, né, Diego? A gente tenta brincar e tal, mas realmente é uma notícia que é triste, né? É triste a pessoa chegar a esse ponto, a gente sabendo que foi um grande artista, né? Que teve o seu momento de auge e tal. Então chegar a esse ponto chega a ser triste. Mas é isso, né? Tudo na vida tem consequências. As nossas escolhas, os caminhos que a gente percorre. Se hoje a gente vai gastar mais e não vai fazer um pé de meia. É claro que tem também toda uma discussão sobre a valorização dos atores, né? No passado muita gente também às vezes achava que se ganhava muito e nem sempre se ganhava muito, né? A gente já ouviu falar de alguns salários que eram bem baixos. O pessoal da Malhação, por exemplo, tinha ator ali que ganhava dois mil reais e tal, pra estar exposto, pra estar todo dia gravando. Então é claro que é uma discussão um pouco mais profunda e a gente tá falando aqui só com as informações que a gente tem. Mas ainda assim mostra uma má gestão e uma ingratidão, né? Quando a gente escuta esses áudios. Então a Deolane teve uma atitude nobre, uma atitude bacana. E infelizmente ele não foi grato. E aí agora o que tá acontecendo é fruto disso, né? Porque até essa grana que a Deolane liberou ali seria uma maneira dele melhorar, dele não estar passando por isso agora. Ah, o aluguel é caro, não consigo pagar. Se muda pra um lugar que é mais barato, é simples, né? Então você querer manter um padrão de vida que você não vai conseguir suprir e ir usando o seu dinheiro pra outras coisas, é o resultado, né? E eu acho que é uma coisa que revoltou muitas pessoas, né? De saber disso, né? Porque viu, teve toda aquela comoção naquela época que a Deolane ajudou ele. E depois vem as notícias de como ele tava gastando dinheiro e falando que basicamente 50 mil não daria pra nada. E aí as pessoas pensam, pô, com 50 mil dava pra viver tão bem por um tempo, né? E ele também é questionado, o aluguel dele, se não me engano, era 3.500 reais que foi noticiado, né? Porque ele não alugava um lugar mais barato pra daí conseguir pagar o seu aluguel e não ser despejado. E aí muita gente volta a relacionar o que aconteceu no passado é de achar que ele tá tentando se aproveitar de novo, né? Colocar como vítima ali de que não consegue, vai ser despejado pra que as pessoas se solidarizem, deem mais dinheiro pra ele que não vai resultar em nada também porque a gente já viu, aparentemente, que ele não tem uma gestão que ele pode vir a gastar esse dinheiro com besteira novamente e daqui a um tempo ele vai estar na mesma situação a ponto de ser despejado. Então, infelizmente, é um ciclo que talvez continue se repetindo, né? E é triste, é triste porque muita gente se solidarizou muita gente, além da Deolane, ajudou ele ali naquele momento e essas pessoas se sentem, de certa forma, como palhaças, né? Por mais que a Deolane fale que ela ajudou de coração acho que pra ela não faria falta nenhuma a ajuda que ela deu pro Beisola mas pra outras pessoas, sim, teve muita gente que ajudou ali querendo ajudar ele mesmo e acaba que foi enganação, né? Porque ele simplesmente pegou e da mesma forma que entrou, saiu. E aí tem um ponto, né? No auge da fama dele, ele poderia ter investido num apartamento, né? A TV já pagou muito bem e não adianta falar hoje a gente sabe que a realidade é muito triste, muito complicada mas a gente lembra que ele já esteve no auge e quantas temporadas Grande Família? É, e assim, 50 mil reais, gente, muda a vida de muitas pessoas, né? De famílias brasileiras. Quantas pessoas vivem só com um salário mínimo, às vezes até menos, né? Então, acaba sendo até desrespeitoso quando a gente lê uma notícia sobre essa que a gente fala, poxa vida, tantas pessoas ali vendo essa notícia fazendo as contas pra poder sobreviver com um salário mínimo ou até menos e ele que ganhou uma boa grana, que ganhou 50 mil ali da ajuda da Deolay e não conseguiu. Então, chega a ser uma afronta com essas pessoas, sabe? É, uma afronta. E aí tem um ponto também, tá? Se você pegar 50 mil e dividir por 12, dá quanto aí, Schweng? Você consegue abrir a calculadora rápido pra gente ver? 50 mil dividido por 12? Só pra gente fazer um cálculo de quanto? 4 mil. Quanto que? 4 mil? 4.160. Gente, ele conseguiria pagar um ano de aluguel e ainda ia sobrar. Considerando os 3.500 reais, né? Então, assim, é questionável. Ah, Diego, vocês estão sendo muito cruéis. Você está sendo muito cruel com a dor dele. Amores, não é a primeira vez que a gente está dando notícia relacionada ao Beissola e a questão financeira. Desculpa, e também eu acho que não é crueldade porque a gente sabe muito bem que tem pessoas que vivem em condição muito pior do que o do Beissola. Ele, pelo menos, tinha ali um aluguel onde ele estava conseguindo pagar ali até 4 meses atrás, pelo menos, é de 3.500 reais. Tem gente que tem dificuldade pra pagar um aluguel de 500, 600 reais, né? Então, eu acho que não é crueldade nenhuma. Isso mostra, como a Bárbara disse ali, de certa forma, a indignação das pessoas, né? Porque ele recebeu uma grana que mudaria a vida de milhares de pessoas. De milhares de famílias. E ele ali, sozinho, enquanto 50 mil mudaria vidas de famílias por um período, né? Então, eu acho que esse é o ponto. E 50 mil chega até a ser prêmio de reality. Tem reality que a pessoa ganha lá no terceiro lugar, sei lá, ganha 50 mil reais. Então, o pessoal fica 3 meses lá pra ganhar 50 mil. Então, é uma quantia que é relevante, sim. Pra parecer que não é nada. Que isso? Eu quero 50 mil. Se quiserem me mandar, hein? Do nada. Não, pô. 50 mil? É dinheiro. Sabe? Ele falou de uma forma como se fosse menos de 50 reais, né? Gente. É muito dinheiro. Gente, 50 mil reais é muito, é muito dinheiro. Porque se você parar pra pensar, o salário mínimo é mil e poucos reais. Quanto tempo uma pessoa teria que trabalhar, ganhando um salário mínimo, pra chegar à marca de 50 mil reais? Passa de 3 anos fácil. 4? Quase, 3 anos e alguma coisa. Isso que... Entendeu? Se ela não gastasse, né? Porque o dinheiro entra e já sai, né? Se ela não gastasse. O dinheiro 90%, se desnobar 100% e ainda falta, né? Seria 3 anos e meio sem poder gastar. 3 anos e meio sem poder gastar, você chega à marca de 50 mil reais, ganhando um salário mínimo. Então, assim, gente, me desculpa, mas é má administração de dinheiro, tá? Você me desculpa, seu Bessola, mas você administrou muito mal a sua carreira, você administrou muito mal o seu dinheiro. E, infelizmente, chorar agora vai fazer as pessoas se sensibilizarem e te ajudar? Vai. Porque o brasileiro é solidário. Mas a gente, eu, pelo menos, não compactuo com esse tipo de coisa. Ainda mais porque eu acho muito cruel uma pessoa ir ajudar a outra e depois a outra vir e falar mal dela pelas costas. Aí eu tenho... Acho que foi o Danilo que falou assim, gente, esses áudios são dele mesmo? Gente, a voz é a dele, tá? Ah, pode ser inteligência artificial. Hoje em dia a gente vive nesse inferno de inteligência artificial que o povo consegue reproduzir a porra da voz das pessoas. Mas eu acho que é um... Como é um áudio antigo, a gente tá falando de uma coisa de 2023, esse áudio aí, tá? Seria de 2023, quando a Deolane foi ajudar ele. Lá no começo do ano e tal, não sei o quê. Naquela época já tinha inteligência artificial, mas não tinha a porra desses aplicativos tão viralizados ainda de mudar a voz. Igual tem, por exemplo, no caso da Virginia, né? Direto fazem a Virginia falar um monte de atrocidades aí, né? Então, assim, eu acho, eu acho que não é falso. Mas se for também, a gente vem aqui e corrige depois a informação. Mas eu acho que não é, tá? Porque eu lembro, Bárbara, que essa notícia, na época, foi manchete em tudo quanto é canto, né? Eu lembro também. Beisola, fala mal da Deolane. É um negócio que repercutiu muito. É. Foi o Deolane. A Deolane respondeu. Se prometeu de volta, né? É. Exatamente. Muito bem, gente. A gente tá falando com suposições, com as informações que a gente tem, né? Mas é isso. E assim, gratidão, gente. Qualquer pessoa que te ajuda, seja 50 centavos. É gratidão, sabe? Agradeça. Qualquer fontia que seja. É, se teve um deboche pra Deolane que deu 50 mil, imagina pras pessoas que ajudaram com muito menos, né? Basicamente, eu acho que ele tava considerando esmola. Só pode. Então, eu acho que fica esse questionamento aí também. Fica aí o questionamento. É, e melhoras, Bensola. Vai aprender a fazer uma gestão financeira do seu dinheiro aí, tá? Vê se consegue. Boa sorte. Que é o que eu desejo pra você agora, tá? Bom, que ele... Ah, é bom deixar claro. Ele tem 14 dias pra sair da casa dele. Só a justiça vai lá e vai arrancar a força. E aí, vocês já viram a situação constrangedora que vai ser, né?